Bem-vindo aos 5 passos para a liberdade financeira. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o segundo passo, que é sobre o perfil financeiro. Qual é o seu? Meu nome é Gabriela Mosman, e na última aula, a gente falou um pouco sobre o que o dinheiro significa para a gente. Porque a gente descobriu que dinheiro é um meio e não um fim. A gente quer na nossa vida diversas coisas, seja liberdade, seja conquistar alguma coisa, seja conforto ou mais tempo com a nossa família, e não dinheiro em si. Ele é apenas uma ferramenta para a gente conseguir obter tudo isso. E na aula de hoje, a gente vai identificar onde a gente está hoje, em termos financeiros. Isso é uma coisa um pouco complicada, que muitas pessoas não gostam de encarar. Sim, é muito difícil a gente encarar a nossa situação financeira atual. Na maioria das vezes, a gente vai tapando o sol com a peneira, vai fingindo que não está vendo onde tem os problemas, porque encarar isso nos põe frente a frente com a nossa incapacidade de atuar com as nossas finanças pessoais. A nossa incapacidade de, às vezes, dar um suporte melhor para algum membro da família, ou dar alguma coisa que o nosso filho quer, ou diversos outros fatores que podem ir muito para o nosso emocional. Então, sim, as pessoas têm uma dificuldade de encarar diretamente, de organizar as suas finanças, porque falar de dinheiro, muitas vezes, machuca lá no fundo. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ser um pouquinho racional aqui. Eu gosto muito de falar que finanças não aceitam romantismo, a gente tem que ser realista. E, nessa aula, eu quero te ajudar a definir como você está hoje, para depois a gente traçar um perfil financeiro para você. Então, o método que eu mais gosto de utilizar para isso é o que eu chamo do balanço financeiro pessoal. Talvez você não saiba o que é um balanço patrimonial de uma empresa, e se você nunca ouviu falar, não precisa se preocupar. Basicamente, a gente definiu o que são os nossos ativos e o que são os nossos passivos. Ativo é tudo aquilo que gera renda para a gente. Passivo é tudo aquilo que gera despesa para a gente. Então, de novo, eu vou pedir que você pegue uma folha em branco e uma caneta e anote nessa folha, faz uma linha no meio e coloca de um lado os ativos e da outra os passivos. Você pode demorar um tempinho para fazer isso, não tem problema. O que importa é você fazer para você ter a consciência da sua atual situação financeira agora. Então, pega lá a caneta. Se você não pegou, pode pausar o vídeo. Pegando isso, vamos começar a colocar os ativos. É tudo o que gera renda. O seu salário, geração de investimentos. Se, por um acaso, você tem algum imóvel que você aluga e gera alguma renda, pode colocar ali. Se você tem um carro que provavelmente gera renda, sendo de Uber ou táxi, pode colocar ali. Se, caso, você tem uma casa ou um carro que não geram rendas, mas despesas, que são as suas moradias, vai para o passivo. Isso aqui geralmente dá uma controvérsia, mas é isso, gente. Ativo tudo o que gera renda. Vai listando. Na parte dos ativos, coloca ali tudo o que gera despesa para você. E sim, coloca o quanto você tem no cartão de crédito. Se tem alguns valores que você não consegue muito bem, eles especificamente, põe uma estimativa. O melhor é que você consiga botar os valores mais fidedignos, mais realistas. Então, pode realmente dar um tempinho, vai lá, pega as faturas do cartão, anota, se você tem alguma dívida em algum lugar, anota tudo ali, porque isso é muito importante para quando você quiser sair das dívidas e começar a economizar o seu dinheiro, quando você realmente for montar um planejamento financeiro. Fazendo toda essa listagem, você vai começar a identificar onde que estão os problemas. O seu ativo ou os seus passivos são maiores. Se os seus passivos são maiores, você é uma pessoa que está beirando as dívidas ou já está endividada. E realmente, se você está nesse ponto, a próxima aula, que é de planejamento financeiro, vai ser fundamental para você conquistar os seus objetivos. Se você tem aí os seus ativos de forma maior que os seus passivos, você sim está conseguindo economizar dinheiro. talvez não da forma mais ótima, talvez você não esteja conseguindo investir de uma forma eficiente, isso a gente vai discutir nas próximas aulas, mas você já está conseguindo equilibrar o seu dinheiro. Eu já vi muitas pessoas que, às vezes, elas conseguem economizar um dinheirinho no final do mês, mas elas não conseguem investir e fazer um acúmulo patrimonial ao longo prazo. Isso, lembrando, é assunto para as próximas aulas. Você tendo esse seu balanço, pessoal, você já consegue uma fotografia de onde você está hoje e você vai começar a conseguir identificar o seu perfil financeiro. É muito importante você saber o seu perfil financeiro para construir o seu planejamento financeiro, para conseguir economizar e conseguir investir melhor. Porque as pessoas são diferentes. Algumas pessoas, elas naturalmente economizam dinheiro. Elas são poupadoras. Algumas pessoas têm tendências a gastarem mais o seu dinheiro. Elas são gastadoras. Algumas pessoas já são um perfil empreendedor, são investidoras. Outras pessoas, elas simplesmente são desligadas. O que você for, o perfil desses que você tiver vai ser uma estratégia diferente para o seu planejamento financeiro. Se você é uma pessoa mais desligada, a conscientização já vai conseguir dar resultados fantásticos. Se você é uma gastadora por natureza, você tem alguns problemas comportamentais, de incentivos que te fazem gastar. Isso você vai ter que lidar um pouquinho mais com o seu psicológico, aqueles gatilhos que te fazem gastar o seu dinheiro. Se você é uma pessoa poupadora, mas às vezes não consegue investir, você só guarda dinheiro por guardar, você talvez vai ter que ter uma mentalidade um pouco mais investidora, de saber no que gastar o seu dinheiro, de saber no que poupar. Porque nem toda economia é uma economia inteligente. Existem aquelas economias burras. Você já escutou aquilo do, às vezes, o barato que sai caro, não é? Eu gostaria que você comentasse aqui qual o seu perfil financeiro. Foi fácil para você identificar ele com essas descrições que eu disse? Às vezes, realmente, pode ser um pouquinho mais difícil, porque a gente volta para aquele assunto de olhar para nós mesmos, olhar como nós lidamos com o nosso dinheiro. E isso pode ser um pouquinho difícil. Se você está tendo muita dificuldade nisso, eu vou pedir um auxílio, não para você, mas para alguém que conhece você bem. Vai, chama essa pessoa. Pode ser o seu namorado, namorada, cônjuge, pai, mãe, melhor amigo. Essas pessoas, provavelmente, vão saber dizer no que você mais gasta, quais são suas tendências comportamentais, como você lida com o dinheiro e você pode ter um feedback fantástico. Então, nessa aula, a gente conseguiu desenhar uma fotografia nossa de hoje, como nós estamos hoje com o nosso dinheiro, a nossa localização financeira. Porque falar de localização financeira é meio abstrato, porque eu posso perguntar para você sua localização hoje. Você pode estar no sofá da sua casa, no banco do ônibus, daqui a pouco, numa cadeira, numa poltrona, em qualquer lugar. E financeiramente, onde você está? Em qual ponto, para a sua liberdade financeira, você está? E essa aula serviu para a gente conseguir ter uma noção disso. Na aula passada, a gente conseguiu identificar onde a gente quer chegar. Na aula de hoje, identificamos onde nós estamos. E na próxima aula, a gente vai falar sobre planejamento financeiro, para a gente conseguir desenhar todo o nosso percurso. Então, até a próxima aula.